E aí galera, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já de início, quero pedir com muita gentileza o seu like. Caso seja novo por aqui, também se inscreve e ativa o sininho de notificações. Ray, ex-integrante do grupo Menudo, morreu aos 51 anos de idade. O anúncio foi feito por Raul, irmão do cantor, através de uma publicação nas redes sociais na noite desta sexta-feira, dia 30. Abre aspas. Peço que nos deem privacidade para digerir toda essa situação e, por favor, orem por nossa família, principalmente por nossa mãe. Fecha aspas. Escreveu Raul. A causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo a imprensa internacional, o músico morreu em sua casa, em Porto Rico, para onde Raul embarcou nesta madrugada, segundo publicou em seu Facebook. Ray ingressou no Menudo em 1983, substituindo Xavier. Ele deixou a banda dois anos depois, aos 15 anos, iniciando carreira solo. Em contagem regressiva para deixar a Globo, o apresentador Fausto Silva assina na próxima semana, contrato de cinco anos com a Band, valendo a partir de 2022. O jornalista e apresentador do Domingão do Faustão, que trabalha desde os 14 anos e completa 71 anos neste domingo, dia 2, vai apresentar um programa semanal no início das noites de domingo ou um diário, encerrando o horário nobre. Será o retorno de Faustão, provavelmente o maior salário da TV brasileira nas últimas décadas, a emissora que o projetou nacionalmente nos anos 1980, atraindo assim o interesse da Globo. Embora tenha estreado na TV Gazeta em 1984 e passando pela Record Pré-Igreja Universal, foi na Band que Fausto Silva alcançou todo o país com o lendário Perdidos da Noite, em 1984, programa que expunha bastidores e erros de produção, um marco para a época. E pra quem não sabe, o último Domingão do Faustão irá ao ar em 26 de dezembro com uma edição especial do Troféu Mário Lago, que homenageia quem se destaca nas artes populares. Alcione, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho e Ivete Sangalo já estão confirmados, como informou em primeira mão nesta semana o colunista Flávio Rico do Portal R7. E você, o que acha dessa saída de Faustão da Globo para a Band? Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.